salve salve meus amigos e minhas amigas aqui desse canal está começando mais uma aventura aqui no canal já vai deixando o seu like compartilhe com os amigos ativa o sininho de notificações e bora aqui então conferir mais uma aventura aqui no canal mais um vídeo aqui é hoje vou fazer vou tentar encontrar o filho que tem na mata vamos então é em busca desse trilho já faz algum tempo já que eu não posso lá no canal mostrar um pouquinho é vamos ver se aquele trilho é ele está lá ainda vamos ver se você não está muito fechado por por mato capoeira eu vou estar fazendo retornando mas já faz algum tempo já que eu não eu não postei mais no canal não fiz a trilha na mata a trilha que tem na mata então vamos encontrar essa trilha para ver se o seu acesso é é bom ainda se dá para ter um acesso livre aqui tem uma passagem uma estrada porque já faz algum algum tempo já que já faz é que eu não não estive aqui nesse local mais então vamos conferir aqui mais um vídeo aqui no canal em busca desse trilho vamos ver como é que está hoje o trilho na aqui na mata e aqui tem uma estrada e hoje está quente é a previsão é de chuva a previsão é de chuva para a noite aqui é uma estrada que tem uma pequena lavoura e vamos ver se encontramos essa trilha ainda como é que está essa trilha vamos ver como ela está de algum tempo já que eu não não estive mais aí vamos ver o acesso aqui tem uma lavoura e aqui tem bergamota ó galera ó depois vou dar uma saboreada aqui ó a bergamota comum ó tá 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 carigado esse pé aqui vamos ver a moto aí então vamos em busca aqui do outro ó vamos ver como é que está a trilha na mata e aqui é uma lavoura ó que tem aqui pequena lavoura pequeno local aberto aqui pra plantação esse local aqui tinha a plantação de soja ó galera como é que tem aqui ó estive lá no fundo ó lá ó agora nós vamos dar um chego aqui é mais uma aventura aqui no canal vamos ver como é que está o acesso que já faz algum tempo já há muito tempo muito tempo já que eu não vim não vim pra cá aqui mas vamos ver como é que está esse acesso aqui porque as vezes o local de algum tempo ele já muda aqui a entrada do acesso aqui na verdade é uma trilha que tem na mata é na época de enchente aqui não passa aqui chega dois metros de água aqui então vamos dar início aqui essa trilha aqui é uma pequena trilha galera você tem muitos inscritos novos é que estão acompanhando aqui o canal e não conhece então esse registro aqui eu estive aqui já faz muito tempo lá no início do canal então vou estar retomando aqui fazendo ó e pelo jeito a trilha tá aberta aqui ó não tá muito fechado não as árvores que tem aqui ó vamos seguir então essa trilha aqui ó que é bem longa é bem comprida acho que tem que fazer dois vídeos o vídeo não ficar muito longo não é vídeo explorando na mata é um vídeo é mostrando a trilha que tem na mata fazendo retorno retornando para ver como é que está a trilha olha o tamanho dessa pedra galera olha só olha ó gigante enorme essa pedra e por incrível que pareça ela aqui é um muro aqui é um peral muito alto ó aqui ela veio rolando essa pedra aqui ó e aqui não tem não tem uma visão assim específica mas é uma ladeira bem alta um morão é uma ladeira enorme e na época só para você ter uma ideia na época quando ela no início do canal fiz um vídeo aqui depois queria fazer o retorno mas não consegui por por o acesso está bloqueado por água então é deu uma enchente no ano de 2020 ano passado e deu queria fazer o retorno mas aqui não tem aqui fica dois metros abaixo de água aqui ó porque aqui é perto do rio aqui ó e aqui esse local aí fica abaixo de água aqui ó e a passagem estava interditada e e e e e e e o acesso aqui ó galera aqui tem mais uma pedrona aqui ó ó enorme essa pedra aqui ó ó aqui tinha uns gás atrapalhando nós vamos continuar aqui a nossa o vídeo tá ficando cumprido vou ter que fazer a continuação no próximo vídeo nós vamos seguir essa trilha trilha fora fora e aqui tem mais uma pedrona ó mostrar mais de perto aqui ó é enorme essa pedra aqui e por incrível que pareça ela veio rolando aqui nesse peral aqui porque aqui é um peral alto muito grande aqui é uma ladeira olha o tamanho gigantesco essa pedra aqui para quem gosta de aventura então bora aqui se aventurar um pouquinho e agradeço a presença de todos aqui no canal que acompanha os vídeos aqui aqui tem um galão uma lata antiga provavelmente veio com a água aqui tem uma carteira de cigarro provavelmente pode vir com a água e o acesso também que há algum tempo já de seis meses atrás sete meses atrás é eu não estive mais aqui estou retornando agora até aqui que dá um pouquinho ó fechado aqui há seis meses atrás a trilha tava mais aberta hoje tá que cresceu a capoeira aqui ó é que o mato às vezes ele que aqui foi roçado antigamente ó um ano atrás e depois não é depois a gente entra aqui não ninguém ninguém veio mas ninguém passou aqui mais até que ela tá mais ou menos a trilha eu vou finalizar esse vídeo tudo vou fazer a continuação no próximo vídeo não vai ficar muito longo aqui o vídeo ó eu vou estar finalizando esse vídeo aqui e no próximo vídeo vai ter continuação aqui é retornando mostrando aqui essa trilha que tem na mata então é até o próximo vídeo com a continuação aqui do vídeo um grande abraço a todos a gente bowls a gente Obrigado.